Magnífico, simplesmente magnífico, apenas mais alguns pequenos toques e eu terei a obra de arte perfeita. Oh, eu não vi você aí. Faz silêncio. Um artista como eu não deve ser interrompido, principalmente quando ele está dando os últimos toques da sua obra de arte. A paisagem já está praticamente perfeita, só precisa de um último pequeno toque que apenas um grande artista poderia dar. Ficou da hora pra caramba. No vídeo de hoje, a gente vai jogar Passparta... 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 Eu não sei falar o nome desse jogo. Nosso objetivo nesse jogo é virar um grande milionário e um artista famoso vendendo as nossas artes. No começo a gente é um pobretão e o máximo que a gente tem é essa garaginha mequetrefe pra gente poder pintar e vender as nossas artes. Esse é o colchão que eu durmo? O bagulho tá todo podre, bicho. Ok? Eu sou muito mais pobre do que eu imaginava. Mas calma, que a gente deve ficar bem rico com a nossa arte, rapaziada. Vamos clicar aqui no nosso cavalete e a gente vai poder fazer a nossa primeira arte. E não tem como a nossa primeira arte não ser a mais famosa obra artística desse canal. A gente vai começar fazendo um belíssimo círculo pra essa cabeçona dele. Aí agora a gente faz a nareba, que também é gigantesca, e o famoso sorrisinho de abobado. Não pode esquecer da baba. Faz um olho, faz o outro olho do lado de fora da cabeça e desenha as pupilas. Faz aquele esbelto corpo delicioso e malhado com pernas desproporcionais. É claro. Mãozinha de palha de dente, mãozona e o joinha do emoji do zap zap. Pra terminar essa grande alegoria, cabelinho de cebola. Meu Deus, tá tão limpo que eu vou chorar. Agora, quanto será de grana que eu consigo com essa obra de arte? O quadro tá feito, agora eu preciso expor ele. E nós precisamos dar o nome para a nossa primeira obra de arte. A Aberração. Opa, opa. Temos um interessado. Alguém vai comprar? O cara tá me perguntando. Monsieur, isso seria uma cópia? Mané, cópia é meu parceiro, é produto original. Você não tá no Paraguai, não? Galera, compre aí, na moral. Ninguém... Ninguém tá interessado, não. Esse quadro é tão bonito. Ó, 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 ó. Tem a moça punk ali, hein? Tá dando a volta no quadro. Fica à vontade, hein, moça. Pode olhar. Falta energia. Eu não gosto. Ah, minha senhora. Você tá sentindo falta de energia? Então vem cá. Eu vou enfiar essa lâmpada na sua cara. Ih, rapaziada. Lascou. As contas tá começando a bater na porta. E o problema é que eu preciso pagar as contas com a minha obra de arte. Pelo amor de Deus, gente. Vem comprar aqui. Aí, tiozinho. Ó, um quadro bonito pra você. Por que esse tiozinho parece que tá andando como se tivesse cagado nas calças? Não parece original pra mim. É original, galera. Pelo amor de Deus, eu acabei de desen... De pintar. Lascou, galera. Tive que pagar 80 reais de conta. Eu só tenho mais 170. Eu não tenho tempo a perder, galera. Eu vou ter que pintar outro quadro. O próximo quadro vai ser a coisa mais básica do mundo. Vai ser uma pintura que você provavelmente já fez quando você tava na quinta série brincando com o pente. Vou começar fazendo aqui uma grande área de grama. Agora eu vou pintar um céu de azul. Vou fazer também umas montanhas. Por que não? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Vou botar uma neve no cume da montanha. Vou fazer um sol, porque não dá pra ter uma paisagem sem o sol. E umas nuvenzinhas assim, ó. Bem de leve, tá ligado? Bem artístico. Eu não sei o que eu tô falando. Como eu sou muito artista, eu ainda vou desenhar um rio passando pelas montanhas. Olha pra isso, galera. Isso é lindeza. Isso é lindo demais. Segure suas lágrimas, meu amigo. E voilá! Essa obra magnífica está pronta. Pode falar, você já com certeza fez um quadro desse no pente. Vamos expor ela aqui. E eu vou batizá-la de pente brush. Pelo amor de Deus, rapaziada. Agora alguém tem que comprar. Falta energia? Eu não gostei. Mas o povo tá me irritando, viu? A senhora quer energia? Eu vou te dar energia, então. Eu vou fazer esse detalhe. Depois esse detalhe. Depois uma bundinha assim. Aí eu venho e faço isso aqui. Isso aqui. E pronto! Eu tenho uma lâmpada. Era a energia que você queria? Tome energia! Eu não acredito. Finalmente alguém interessado numa pintura minha. E ele tá disposto a me pagar 48 reais pela minha obra. Eu aceito. Vai, pode levar. Aí, galera. Ganhei meu primeiro dinheiro. Eu sou um artista, caramba. Bom, agora eu tenho que terminar minha lâmpada, né? Olha que coisa mais magnífica, meus amigos. A representação do pensamento humano. Da genialidade. E aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Uns traços bem abstratos. Para representar a luz. Porque a luz, ela é abstrata. Como os nossos pensamentos. Eu não sei o que eu tô falando. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais cheia de graça. Nosso quadro tá pronto. Vamos colocar ele aqui. E eu vou batizar. É luz que você quer, caramba. É, rapaziada. Eu acho que definitivamente ninguém tá interessado na nossa pequena aberraçãozinha. Mas e a lâmpada, hein, galera? Quem quer comprar uma maravilhosa lâmpada pra voltar no seu quarto? Por que você está pintando sem paixão? Paixão? É paixão que você quer? Deixa eu te apresentar, então. Esse aqui é o paixão. Definitivamente os meus quadros não estão fazendo sucesso com ninguém. Então eu vou ter que usar a minha arma secreta mais poderosa. Nós vamos pintar Manuel Gomes com caneta azul. Eu vou começar botando ele no fundo bem bonito, como rosa. Mas eu vou dar uns detalhes aqui, ó, estilosos em roxo. Opa, 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 pera aí. No meio da pintura da nossa obra de arte, alguém tá disposto a pagar 15 reais pela nossa lâmpada. 15 reais só? Mas que merreca, viu? Tá bom, não vou reclamar não. Pega o quadro aí. Vou começar aqui, fazendo uma cabeça redondinha, o nosso Manuelzinho fofinho. Fazer a orelha dele. Aí a gente vem, desce, vira pra cá, vira pra cá e fecha a cabeça. Aí a gente faz a golinha polo da camiseta dele. Desce pra cá, desce pra cá, faz os traços do braço e passa uma linha no meio, que é a camiseta de botões dele. Vamos começar pintando essa camiseta de azul. Pinta do outro lado também. Vamos pintar agora a cabeça dele. Meu Deus, Manuel Gomes, eu te fiz de acudo, hein? Agora vamos pintar aqui um pouco em cima pra gente poder fazer o cabelinho do nosso caneta azul. E vamos fazer o nariz dele. Meu Deus, que obra de arte! A gente faz aquele sorrisinho discreto. E é claro que não pode faltar o bigodinho sensual do nosso Manuel Gomes. Por último, é só a gente fazer o olho. Meu Deus, se isso não é obra de arte, eu não sei mais o que é. Vamos colocar então a venda. Porque esse quadro aqui é pra vender por pelo menos um milhão de reais. Eu vou batizar ele de Blue Pen, o Deus. Agora é só esperar, que já já eu vou ter dinheiro pra pagar uma mansão. Esse sujeito não tem energia. Entediante. Se você não sabe apressar uma bela arte, dá o fora da minha garagem. A escolha de cores foi um pouco radical demais. Radical é o muro que eu vou dar na sua cara, o seu velho. Gente, pelo amor de Deus, ninguém quer comprar o meu Manuel Gomes? Isso é impossível. E tá vindo mais conta pra eu pagar. É, rapaziada. Eu acho que... Talvez eu não seja tão bom em pintura assim. Eu vou tentar um approach diferente agora. Eu vou tentar pintar um daqueles quadros totalmente abstratos que as pessoas pseudo-intelectuais juram que tem algum significado. Então eu vou começar com um vermelho gritante. Embaixo, nós teremos um azul pra mostrar a dualidade. Mas então, traços vermelhos começam a invadir o lado azul. E traços azuis começam a invadir o lado vermelho. Mostrando a dificuldade de se manter o balanço entre o Ying e o Yang. E bem aqui no meio, nós temos uma pequena bolinha branca. Representando o ponto de equilíbrio perfeito. Eu batizo esse quadro de Kisidane. Eu tô falindo mesmo? Ó, essa mulher é punk e vai gostar do meu quadro. Eu falei! Ela gostou, mano! Eu não acredito nisso! Não, 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 não. Eu literalmente só desenhei qualquer porcaria. E a primeira pessoa que olhou pro quadro já se interessou nele. É apenas 21 reais, é muita coisa, mas pô, vale demais. Vai ser o quadro que eu vendi mais rápido de todos. E se dane eu tô falindo mesmo, foi vendido por 21 reais. Eu desisto da vida. Agora eu vou tentar a pintura mais ousada até agora. Tá ligado na Mona Lisa? É lógico se tá ligado na Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa? Vou tentar recriar o quadro da Mona Lisa no jogo. Provavelmente da forma mais porca de todas. Eu vou começar pintando tudo de laranja. O quadro original, ele era bem mais azulado, tinha muito mais vida. Mas hoje em dia, ele tá naquele amarelado que todo mundo conhece. Aí eu ainda vou dar aqui uns toques de amarelo. E lá atrás, eu vou começar a fazer uma série de montanhas. Sim, isso são montanhas. Não discute. Aí temos montanha pra cá também, ó. Bonito demais, meu Deus. Aí vem um rio mais ou menos por aqui. Olha que coisa mais linda. Pra cá, ó. A gente pode ir inserindo mais terra. E mais terra pro lado de cá também. Mais perto ainda, a gente vai adicionar mais grama. E pela imagem que eu tô vendo, tem uma pequena estradinha passando aqui atrás. Tá vendo? Agora chegou a hora da gente desenhar a Mona. Vamos começar aqui fazendo a cabeçona dela. Aí a gente vem, faz o corpo. Ok? Isso aqui ficando muito melhor do que eu imaginava. Mas tá aí. Tá esquisito por enquanto, mas calma que a gente chega lá. Vamos fazer o decote dela. O braço dela. E a mão dela. E aí vem um outro braço aqui. Agora vamos começar a pintar. Minha Nossa Senhora, mais conta veio pra eu pagar. Eu só tenho mais 14 reais. É bom eu acertar com essa Mona Lisa. Senão é falência de vez. O vestido dela é bem escuro. Agora é só a gente fazer o nariz, aquele leve sorriso. Bem discreto mesmo. O olhar sempre te acompanha. Mano, isso aqui tá ficando muito bom, véi. Como assim? Vamos terminar fazendo o cabelo avermelhado. E o cabelo da Mona Lisa é todo cacheado desse jeito aqui. Maluco, eu sou um artista, pelo amor de Deus. Se ninguém comprar esse quadro, eu desisto da vida. Olha pra isso, mano. É a Mona Lisa mesmo. Eu vou adicionar aqui, ó, uma sombrinha no pescoço dela. Isso aqui tá perfeito, meu amigo. Vamos expor, então, a nossa Mona Lisa. Mona Lisa. Pronto, tá exposta. Pelo amor de Deus, gente. Alguém compra a minha Mona Lisa, por favor. Vai, vai, véi. Compra. Boa! Tô me oferecendo 167 reais pela Mona Lisa. Não valeu o esforço, galera. Eu aceito. Vai, vai. Compre isso aí, por favor. Maluco, eu não acredito que eu consegui vender o meu melhor quadro estando à beira da falência. É na hora do aperto que os grandes artistas se revelam. E ainda ninguém quer comprar meu pobre Manoel Gomes. Já que esse lance de fazer quadros da vida real deu super certo, eu vou tentar fazer uma obra famosa do nosso próprio Brasilzão. Eu vou fazer o famoso Abaporu da Tarsila do Amaral. O famoso pesudo. Eu vou começar pintando o nosso fundo de azul. Só que eu vou pintar um pouquinho de azul aqui atrás. Não é muita coisa, não. Aqui embaixo a gente joga um verde, bem simples assim, não tem muito segredo. E aqui a gente vai mandar um cactus. Joga pra cá e joga pra cá. Boa! Mais ou menos aqui eu vou botar um sol. E ele tem um ponto mais escuro, meio que no meio aqui assim. Agora vem a parte mais difícil, que é fazer o senhor pezão. Meu Deus, isso que vai ser muito difícil. Isso que vai ser muito difícil. Meu Deus. É porque é um pezão grandão que ele vai diminuindo na proporção que vai subindo. Nossa, que difícil, velho. Aí aqui ó, a gente vai desenhar um braço que leva até uma mão aqui embaixo, ok? Isso não tá ficando tão ruim assim. Por último a gente vem e faz uma cabecinha pequititinha. E um outro braço segurando a cabeça. Agora a gente tem que pintar, vai ser bem difícil. Eu vou tentar fazer uma pele amarelada, porque a pintura original é bem amarelada. Agora a gente faz uns detalhes de unha aqui. Um cabelo preto no cucurucu do pagode. E os detalhes do rosto são muito finos. Eu tô achando real que eu vou usar essa cor aqui mesmo, ó. Olha isso, mano! E não é que tá dando certo? Pô, pro número limitado de cores eu tô usando o meu mouse? Isso aqui tá bom demais. E eu ainda vou ser ousado, galera. Vou fazer um pequeno detalhe de iluminação no nosso cactus. Olha pra isso, meu irmão. Tá bacana demais. Tá feito! Ficou muito da hora, mano! Vamos expor ele aqui. Abaporu! Será que alguém vai querer comprar? Pô, velho, ficou da hora demais, mano. Fala sério! Ó, ó, ó. Tem a Punk e o véizinho querendo ver. Onde está a energia, meu amigo? Está tão sem graça. Cadê minha lâmpada? Eu mandei a energia pra essa mulher. Vai ser agora, caramba! O véio vai gostar, não é possível. Ô, véio, vem ver aqui. Você tem que gostar dessa, meu amigo. Não, não, não. Vai embora, não! Ô, tiozinho, vem ver meu quarto. Isso, isso. Vem, 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 compra, compra. Boa! Ele tá querendo pagar 254 reais. É o quadro mais caro até agora, mano. Que da hora! Boa, Tarsila! Te copiei mesmo. E como eu consegui vender bem dois quadros, eu destravei uma nova ferramenta. Agora, galera, eu posso usar a ferramenta de spray. Então, por exemplo, se eu quiser pintar um céu, eu vou conseguir deixar o degradê muito mais artístico. Tá vendo, ó? Quer dizer, nem tanto. Ficou uma completa porcaria esse céu. Será que as pessoas apreciariam o quadro do Bambam? De Garth of Bambam? Sei lá, eu tô sem ideia. Eu vou botar ele no fundo cinza porque sim. Aí agora, eu vou começar fazendo a cabecinha. Depois, o chifre dele, porque ele é um corno. Aí agora, a cara dele é meio retona assim, não é verdade? Aí eu vou descer o corpo dele. Não vou fazer de corpo inteiro, não, galera. Vou fazer igual o Manuel Gomes. Tô com preguiça. Aí eu venho e só contorno aqui pra poder definir o que é braço e o que não é. E agora, eu vou começar a pintar tudo de vermelho. Agora, eu vou desenhar aqueles dois olhões esbugalhados dele. Pintar por dentro de branco, óbvio. Só que como eu sou muito artista, eu vou botar uma luz nos olhos dele. Olha só a diferença. Agora, eu vou fazer aquela famosa bocana de... Só fazer isso aqui, contornar de preto e desenhar uma lingona pra fora. Aí, galera. Nosso bambam tá tomando forma, hein? Seu abobado. É como vocês sabem, o topo do chifre dele tem meio que uns chapéuzinhos de festa. Aí, ó. Tá ficando igualzinho, hein? É por último, a gente bota uns fiapinhos aqui em cima, ó. Só pra dar um tchan, galera. Vamos fazer um sombreamento no nosso personagem. Só passando aqui, ó. Uns tons de vermelho mais escuro. Pra dar uma camada maior de dimensão, tá ligado? Coisa de artista, coisa de artista. Por fim, eu vou tentar dar uma estilizada no meu quadro. Só pra adicionar mais cores. Porque eu acho que colocar mais cores ajuda a galera a querer comprar, tá ligado? Mas vai deixar o meu quadro muito horroroso. É, tá feio pra caramba. Mas o quadro tá pronto. Vamos botar o nosso bambanzinho aqui. Bambam abobado. Eu tô achando que esse bambam vai ser igual o caneta azul. Ninguém vai querer pagar nada, galera. Ó, esse tiozinho paga bem, hein? Vamos ver o que ele vai achar do quadro. Ó, lá vai o tiozinho, lá vai o tiozinho. Vamos ver o que ele vai achar, galera. Péssimas cores. Eu imaginei que ele ia falar algo assim, galera. Os personagens mais velhos, eles gostam de cores mais escuras, mais sóbrias. E o nosso bambam só tem um monte de cor extremamente forte. Será que a punk vai gostar? Escolha de cores entediante. Não, não gostou. E o outro dia o tiozinho também reclamou das cores. Nenhuma surpresa. É, rapaziada. Infelizmente, esses são os três quadros encalhados. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Mentira. O Benjamin tá disposto a pagar R$122 pelo quadro do bambam. É o mesmo valor que pagaram pela Mona Lisa. Mona Lisa Bambam. Mona Lisa Bambam. O mesmo preço. Minha nossa, mas esse mundo tá perdido, viu? Mas o problema não é meu. Preciso fazer minha graninha. Eu aceito o valor. E esses são os dois quadros que ficaram encalhados no nosso ateliê. Coincidentemente, os dois primeiros quadros que a gente pintou. Mas eu vou deixar pra vocês comprarem eles. Comenta aí debaixo qual dos dois quadros você compraria e por qual valor. Mas lembrando, só vale um quadro. Não pode pegar os dois. Embora eu sei que a tentação de levar os dois é muito grande. Agora, se vocês me dão licença, eu vou continuar essa magnífica pintura. Não, não, não. Não, 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 não.